O que que é isso, velho? Olá, Curveiros Firmeza, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curva 1 Só hoje, quinta-feira à noite em Interlagos, tá rolando rachão aqui, olha que animal Alinhou a up, desce e igualzão, o que que vai dar aqui? Vixe, aí a encreca brava, hã? Tá brava esse up, hein? Gol também E deu up, categoria 9 segundos aí, ó Então, quem tá chegando mais perto aí dos 9, ganha, o gol provavelmente foi mais rápido Muito louco Para a Torres aí, ó, essa aí tá sempre aqui na pista de arrancada Viciado, né? Perridas proibidas O golzão tá na frente, o Paraty venceu É isso aí Esse pega vai ser animal, hein? Olha lá Reparo Vem pra trás, velho Vem pra trás, velho Vem pra trás, velho Vem pra trás, velho Vem pra trás, bicho Vem pra trás, velho Pode ir, pode ir Vai, vai Vai, vai Quer ganhar essa caravan sensacional? 4.1, 6 cilindros turbo injetado na FT450 com o azul do Camaro RSSS Tudo novo, freio, suspensão, transmissão e câmbio de stock car Acesse o link, sorteie o caravan turbo.com que está na descrição do vídeo E compre seus números Vem pra câmera aí, bicho Ajuda aí É, esteja certo agora, é hora, velho Eita Olha lá Eu não enxergo Quem ganhou? Quem passou na frente, na verdade? Quem passou na frente? Subaro 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 passou na frente Bota a ordem, bota a ordem De novo Olha, quem tá aqui? Um Fiat Tipo Não tem nada escrito pra trás Deve ser um Será que é 16? Nossa, olha esse gol, velho Animal O pneu ali tá me ouvindo aí, meu Pela 97 Só do jeito aí, tá no carro Picho Picho Pelo entender, é isso aí Vamos lá O pneu ali está 6 na pista pra direita O tipo já tá no esquema Chama Nossa, brabo, hein? 7 O tipo fez 9 e 4 Chegou mais perto do categoria 9 e meio Então passou na frente Entre aspas, né? Ganhou, na verdade Quem passou na frente foi o golzão Olha lá Ih Olha os importados aí Chegando na bagaça, velho VR6 Tração nas 4 Olha aí, ó Na verdade ele é V6, né? Ele não é VR6 Passatão V6 V6 Olha o tamanho das encrencas Vamos lá É hora de acelerar, meu Nunca vi isso, meu Olha lá, contrajetão, hein? Vamos ver Tração nas 4 Contra a dianteira Olha a diferença, ó Largada Olha, tem controle Vai Acho que ele se confundiu, hein? Tô com medo Brincadeira, ó Olha lá, vai lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sozinho Passatão Que a gente Que seletor Quanto? 9 e 2 Rápido, hein? Rápido gelada na saída, mas... 9 e 2 Assim, melhor o efeito foi Olha, você fala alto os tempos que eu não consigo enxergar Hoje tá embaçado, meu É Deixa eu filmar aí e você faz a locução aqui Ih, demorou É o jeito, hoje tá atual aqui Bora Bora Passa... Olha, o que que é? Jeta? É o dub aí, filho Dub Brasil aí, ó Dub Brasil Piloto cadeirante mais rápido O universo, é isso aí, meu Essa férias, meu Fazendo um teste aí É a primeira vez Eu vou torcer por você, tá? Agora é a hora, hein, meu Ah, meu, acelera aí Que agora é a hora, bicho Marca aí, Dub Brasil aí, meu E é canhão, é canhão, é canhão Vamos ligar o celular e filmar aqui o negócio agora Vai ficar embaçado, meu A gente tem parol na pista agora aí, hein, meu Corridas proibidas E o meu tipo não tá, hein Olha, ninguém quer alinhar do lado, hein Ninguém quer alinhar do lado Deixa atrás, deixa atrás Deixa atrás Segura Caraca, mano Conseguiu segurar, meu Deus do céu Pensa numa puxada animal, velho Eu fiquei em choque aqui, todo mundo ficou também Tá dando uma chuviscadinha aqui Caraca 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 É curveiro ou não é? É, o cara é embaçado, hein Segura a Fusca aqui, né É pra ver ou não, bicho É Opa Maratosa Vai alinhar do lado? Ninguém vai alinhar do lado? Só que o pessoal... Aê Ó Vai que o Voyageão alinhado Eu achei que era um Voyage, é um Gol É um Voyage hatch, na verdade Lindo Gol, hein Aí anda bem ainda Que gostoso de ver 9-0 Bonito, hein Essa puxada aí o lixo pega, hein O que que vai dar aqui? O que que vai dar aqui? Hã? Olha lá, é, deu Audi 9-6 Contra 10-3 Bom Audi, hein Cuidado, cuidado, cuidado O que que é isso, velho? O que que é isso? Santanão, quanto, quanto... Hrv de da... Olha lá, meu Deus do céu Esse é... Esse é o racha mais louco que eu já vi na minha vida É o racha mais louco que eu já vi na minha vida Olha isso aqui Diversão garantida Olha isso aqui O Uber vai pegar quem é o Uber Caraca, Uber É a mãe do shopping, velho Ó, 9-0 Contra 12-8 Da hora, mano Acho super legal Quem traz carro de... É... Carro comum pra arrancar, né Acho muito legal Eu apoio Vou passar o carro pra andar ainda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Graba, hein Grabo, graba Um... Certo... Seis... Tô... 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 Tô, tô... Eita Raiz quanto é importado, hein? E aí? Olha o PM louca É inscrito no pneu, você viu? Quem que vai vencer aqui? A Goleta A Goleta? Eu aposto na BM Parece que é tração traseira, pai Olha lá Olha Olha lá, Caio Salve, Curveiro Firmeza, Zé? Aí sim, hein? Vai lá, faz bonito, tô apostando em você Olha a BM Zona Vindo forte É E freou lá em cima ainda, hein? 9,3 Tração traseira, pai Tração traseira é vida O que alinhou aqui, ó? TPS Contra Goleta E aí? Aqui ainda é Caraca, muito bom, velho 7, 7 e quanto Deu Eu ia falar Ainda é 4 cilindros O TPS Mas é tração nas 4 Outra pegada Olha o que passar tão bonito ali, ó Alguém tem que ir por ela aí, hein, meu A galera que tá acompanhando aí O que as campinas tem que o celular E filma que agora Vai lá Olha Olha O Alco faz um carro preparado aí na pista à esquerda Então é race É aqui Aí a Delia aí acelerando Acelerada representando hoje aí no Corrida das Proibidas O Alco faz um carro Então é isso, Curveiros Eu espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo Se inscreve no canal Corvão E deixa aquele like Pra você sempre acompanhar Todos os vídeos de carros preparados Que eu mostro pra vocês Estamos juntos E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho